Por isso, ele furou um bloqueio policial, é assim que fala, né? Ele furou um bloqueio policial na MGC 381, em Divino das Laranjeiras. Houve perseguição por mais de 3 quilômetros. Com o condutor, aproximadamente 6 quilos de maconha em barras foram apreendidas. O sargento Rinaldo Rezende, ele participou dessa ocorrência, que parece mais filme, vai contar detalhes aqui, ó. Temos sinal de parada para um veículo que desobedeceu a ordem de parada, evadiu em alta velocidade, sendo perseguido pela guarnição, cerca de 5 quilômetros. Momento em que nós conseguimos abordá-lo. Ele, durante esse trajeto aí, evadindo, ele ameaçou a vida de outras pessoas, devido à alta velocidade que ele imprimiu na rodovia, né? Tentou retornar na rodovia em um local perigoso e jogou a viatura contra os militares. Foi necessário conter esse cidadão aí com disparo de arma de fogo e foi ovejado aí na canela, se encontra hospitalizado, foi socorrido pela guarnição, se encontra hospitalizado. No interior do veículo, nós encontramos aí 6 quilos de substância análoga à maconha. Segundo ele, ele estaria levando para vender na cidade, no distrito de Linópolis, pertencente aí de vindas ou anjeiras também. Obrigado.